Ei! Olha o tamanho dessa semente que eu peguei. Sabe aqui, Jobisvaldo, não quero ser seu irmão, não. Você come todas as sementes? Ai, que nojo! Ô, pai, ela pegou um ratão de novo. Não, eu não como ratão, não. Para com isso. Peraí, para de comer o ratão, por favor. Que nojo, velho. Vou comer essa semente aqui, ó, gigante. Ô, pai, se liga. Olha o que eu sei fazer, ó. Eu tô nadando. Eu acho que eles não sabem nada. Pois é, acontece. Peraí, peraí, peraí. Se a gente é galinha da Angola, o que a gente tá fazendo aqui? Eu acho que a gente tá no lugar errado, galera. A gente vai ter que se mudar, pessoal. A gente vai ter que se mudar. Vamos! Depois de três dias de caminhada... Vem, pessoal. Vem, a gente conseguiu fugir. É a fuga das galinhas da Angola. Vem pra cá, vem pra cá. A gente vai por aqui, ó. Só sumir, galera. Vamos atravessar. Cuidado pra não cair, viu, pai? Você é meio atrapalhado. Cuidado aí pra não cair. Ô, meu Deus do céu! Pai, pelo amor de Deus! Aí, ele foi... Ufa, meu Deus, só que susto. Desculpa, eu esqueci que galinha da Angola foi. Vambora, vambora! Eu tô bem, eu tô bem. Brincadeira. Vambora, galera, vambora. Tô de brincadeira. Pessoal, o que é isso aqui? Que fedor! Credo, que negócio fingido. Para de comer isso, pelo amor de Deus, pai! Nossa, que nojo! Para de comer. Para todo mundo de comer isso, meu Deus do céu, pai. O que tá todo mundo comendo? Meu Deus do céu! Pai! Ô, mãe, o pai morreu! Meu Deus do céu! Irmão! Vocês comeram isso! Tá todo mundo indo... Nossa! Que que é isso? Pegou a cobra! Solta isso! Pelo amor de Deus, pai, até acordou de medo. Nossa! Ele comeu a cobra. Nossa, a mamãe tá maluca. Ela tá comendo até cobra. Vambora, galera! Vambora, galera! A gente tem que sair daqui, pelo amor de Deus. Vamos sair daqui. Que que é isso? Um pauzinho, velho. Tá perdido aqui. Não é pra comer isso, não. Por que que você come tudo que você vê? Pelo amor de Deus. Nossa, foi de bem. Foi de novo. Por que, cara? Para com isso. Levanta. A gente tem que achar um novo lar, pessoal. A gente tem que achar um novo lar. Um lar novo, um lar bonito, um lar bom pra gente poder ficar. A gente tem que achar algum lugar que, sei lá, cara, que só a gente conhece. Aqui, ó. Perfeito, achei. Só que vai pegar fogo ali. Tira aqui o dali, pelo amor de Deus. Só porque não vai pegar fogo na casa. Meu Deus do céu, tira isso daí. Gente, eu acho que não é bom ficar aqui, não. Não tem água. O cara, o bichinho aqui faleceu. Para de comer! Pera aí que eu vou... Ah, tem comida, pelo menos, ó. Cadê a água? Água aqui, ó. Ah, tem água aqui, ó. Vamos ver se os humanos estão lá... Eita, bichinho. Que que é isso? Olha o tamanho desse pumbo! Meu Deus, que pumbo gigantesco! Tá... Meu Deus do céu... Eita, a águia querendo ir pra comer. Não, não, só comida. Pai, me protege, pelo amor de Deus. Vou entrar aqui dentro. Ui! Fecha a porta. Entrou também. Ele tá com medo também. Você deixou a mãe lá fora. Vai lá buscar a mãe. Tá maluco? Eita, a águia se rendeu. A águia se rendeu. A águia se rendeu. A mamãe venceu a... Meu Deus, a mamãe eliminou a águia! Por quê, velho? Nossa, acho que essa casa desse pumbo gigante aqui, gente. Nossa! Pumbo? Meu Deus do céu. Ai, que isso? Bateu a bunda na minha porta. Cadê a bunda? Bateu a bunda na minha bunda. Calma, gente. Eu subi aqui pra assistir uma Netflix. Calma. Eu não consigo. Me leva, pelo amor de Deus. Banana? Não quero banana, não. Fruta, não. Não gosto de fruta. Sai, joga essa fruta fora. Para de pegar fogo na casa. Joga isso fora. Pelo amor de Deus. O que tá acontecendo, gente? Calma. Abre aqui pra mim a porta, que eu não consigo. Obrigado. Aí, gente. Eu vou dormir. Valeu. Tamo junto. A mimir. Três horas depois. Oh, sai daqui, meu. Para de atrapalhar meu sono, cara. Meu Deus. Pai, acorda. O irmão achou rato em cima da cama. Olha lá. Vai brincar com ele. Isso. Brinca com ele. Que eu tô de boa. Vou dormir. Ai, mimir. Que música chata é essa? Ai, não quero estudar, não. Sai fora. Joga um livro na minha cabeça. Sai daqui, meu. Tá maluco? Que música chata é essa que tá tocando? Ai, um rato. Ai, meu Deus do céu. O rato é quase do meu tamanho. O pai saiu correndo. O pai tá com medo. O pai tá com medo. Meu Deus do céu. O pai tá com muito medo. Calma, pai. É só um rato, pelo amor de Deus. Calma, pai. Calma. Vai lá, mãe. Meu Deus do céu. O pai morreu de rato. O pai foi de bico. Meu Deus do céu. Vai lá, mamãe. Elimina o rato ali, ó. Vai lá, vai lá. Pega o rato e bate nele. Eu vou vazar daqui, mano. Tá uma loucura isso aqui, velho. Vambora. Essa família é muito maluca, cara. Eu só queria um lugar pra mim poder ficar de boa. Um lugar pra mim poder ficar tranquilo, cara. Vou viver sozinho no deserto. Adeus. Encontrei um lugar bom pra ficar, ó. Cacto. Vou sentar aqui. A mim mesmo. Ai, comei terra. Que novo. Gente, eu voltei. Tava com saudade. Cadê meu pai? 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 Cadê todo mundo? Cadê minha família? Vai lá, lá. Cheia minha família. Aê, alegria. Voltei, galera. Tava com saudade. Desculpa. O que tá acontecendo, pai? Tava brincando com a porta. Vem aqui pra cá. Vem aqui pra cá. Meu Deus. Olha o rato dançando aqui dentro do negócio. Mano, o rato. Eu não tô brincando. O rato. Ele comeu o rato. Desgrave. O rato. Não come isso não, pai. Senão você vai... É, já foi, né? Já foi. Mano, o rato se mexe, cara. Olha isso que legal. Cadê? Parem de comer o rato que se mexe. Deixa eu mostrar. Quer dizer, deixa eu ver. A lâmpada. Não come a lâmpada, não. A lâmpada, não. Meu Deus do céu. Para de comer a lâmpada. Para de não comer isso aí, não. Senão vai dar... Meu Deus do céu. Para com isso. Vou subir lá pra ver o que tem lá. Só é meio difícil, que eu sou gordo. Ah, ele quer... Me levar. Não, não faz isso. Não pula daí. Vai brincar. Deixa eu ver. Tem aqui dentro. É um tesouro. Não consigo ver, é um tesouro. Pai, por que você tá de olho fechado? Você tá brincando com o esconde? Esconde. Ele tá piscando. Ela tá... É uma coisa no seu olho. Hã? Pai, eu vou pular. Eu vou pular. Eu vou prender a vó. Vai ser agora. Eu vou prender a vó. Vai ser agora, pai. Me segura. Me segura que eu vou pular. O pai também caiu aí. Se machucou. Ajuda ele aqui que ele tá... Ele tá meio tonto. Meu Deus do céu. Não come não, pelo amor de Deus. Tá estragado isso daí. Socorro. Vem pra cá. Vambora daqui, pelo amor. Se não vocês vão começar... Sei lá o que vocês estão fazendo aí por aí. Uma loucura, velho. Que isso? Vem pra cá, galera. Vamos todo mundo pra cá. Essa família tem que continuar unida. A gente tem que achar um lugar novo. Essas casas aí abandonadas vão ser pra gente. A gente tem que encontrar um lugar novo, bonito e agradável. Só... Só nós mesmos, bachá. Vamos lá, galera. A família tá reunida. Uhul. Vambora. Família dos pássaros. Turu. Então é isso aí. A nossa família está reunida. E nós queremos continuar contando histórias. E pra isso, o seu like, o seu compartilhamento é muito importante. Assista os vídeos que estão aí na tela. Se você quiser se tornar um youtuber assim como eu, acesse o primeiro link na descrição ou comentário fixado. Meu curso tá com 40% de desconto. Vamos que vamos ajudar a voltar a crescer Feeder Family aqui no canal. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.